Eu acompanho o nosso filho da sua frente, o Claudio, esse rapaz aqui ó Ele tá com um sofrimento tão grande O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração Ele não sabe mais o que fazer O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração Tô indo embora, já é só agora, vou te deixar, vou te deixar O calor não embora, o rio nem não chora O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração O Iga, cuidando violão, faz aquele solo desse cara que tá sofrendo no coração E aqui ele é o lado do coração Aí, a mulher vai no meu corpo Aí, que eu decido Você, você Você, você, você Você, 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 você Você, você, você Você, você Você, você